Leia, absorva, experimente. Esse Espírito Santo Deus que vive em nós é um dos livros que eu reputo nos dias de hoje um dos mais importantes para esses milhares e milhares de queridos amigos pentecostais e neopentecostais que andam comigo aqui no Papo de Graça e chegam muito confusos, alguns já dentro de quadros semi-esquizofrênicos ou paranoicos por causa do Espírito Santo, porque não entenderam nada. Então compre o meu livro, ele vai curar você, vai equilibrar sua mente, vai ajudar você a psicoterapeuticamente ser um agente de paz no meio de tanta agulha mental, tá bom?